Bom dia, gente. Segunda-feira começando com tudo. Deixei meu carro ali que eu vou com as meninas hoje. A gente faz um pouco uma, um pouco a outra, porque é um pouquinho longe a escola. E eu tô tão tristinha, gente, com a morte do Gugu. Fiquei tão chateada. Como que a vida acaba sem aviso prévio, né? E é isso. Começou segunda-feira, amanhã eu tenho prova. E deixei o carro ali no campejo, onde meu irmão tá construindo. Quando eu volto, eu pego. Vou fazer minhas coisas. Hoje eu vou estudar a tarde inteira. Mas é isso. Boa noite, gente. Biologia, gente. Mas eu tenho prova. Gente, me bateu um certo desespero. Será que eu vou dar conta? Gente, é muito difícil. Tu tá com vontade de chorar. Muito difícil mesmo. Não imaginei que era isso. Muito, muito difícil. Tô meio desesperada. Bom dia, gente. Tô da... Tesa. Estou tesa hoje. Eu vim aqui pegar a menina que vai comigo. Eu vou pegar uma, depois vou pegar a outra. Boa noite, gente. Meu Deus, gente. Tem dia que... Não é do jeito que a gente planeja, né? Meu esposo perdeu o telefone dele. Tava de moto. O telefone caiu. Ele não sabe. Perdeu. Aí ele veio aqui na delegacia. Digamos assim. Na carabinieri. É denunciar, né? Porque na Itália, quando perde, você tem que denunciar que perdeu. Porque o telefone tá no seu nome. O chip tá no seu nome, né? Então... Se tiver alguém mal intencionado, a gente tem que denunciar que o seu telefone... Que você perdeu o seu telefone. Já procuramos. Já passamos no mesmo lugar que ele passou. E o telefone pro meu esposo é complicado. Porque ele trabalha com isso, né? Então, hoje ele tá arrasado. A gente ficou o dia inteiro... Depois que eu cheguei da escola, eu fiquei o dia inteiro procurando esse telefone com ele. Agora, ele veio aqui na polícia fazer a denúncia, né? De que sumiu. E faltou uma horinha pro... Pro chopezinho que tem lá perto de casa fechar. Pra gente ir lá ver um telefone pra ele. Sorte desses telefones, né? Desses smartphones que tem o... 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 Que tinha no telefone dele de viagem. De coisa nossa. Eu já coloquei no computador. Mas é tão cansativo quando acontece isso, né? É... Tão cansativo. Então, eu fui ele dar... Fazer a denúncia. Eu fiquei esperando aqui. Porque o carro tá parado que tá estacionado. É um lugar ruim. Então, se alguém chegar, eu tenho que... Eu tenho que... Tirar o carro. Porque tá na frente de outros carros aqui. Porque aqui não tem estacionamento. E agora a gente vai lá. Ver se acha no telefone. Gente, hoje eu fiz a prova de biologia. Nossa. Eu tirei sete. Valia dez. Tirei sete. Mas... Em duas perguntas que eu não respondi. Ela vai me interrogar quinta-feira. Porque eu respondi, mas eu coloquei... Muito pouca coisa. Então, ela quer ver mais. Então, é quando ela me interrogar. Ela diz que talvez arredonda meu voto, né? Então, ela diz que dá pra chegar nos nove aí, né? Tá bom. Valendo dez. E... E é isso, gente. Vejo a hora de ir pra cama hoje e dormir. Eu não vejo a hora de ir pra cama hoje e dormir. Muito cansada, tá? Nossa. E amanhã tenho aula de novo. A maioria tá ali, ó. Tá vendo, gente? Ó... Tem a plaquinha escrita cá... Carabinieri. Carabinieri. Polícia. Sou polícia. Gente, como que tá já a cidade pronta para o Natal. Olha como tá linda, gente. Olha como que tá encantada. Olha ali, que lindo que tá. Vamos passar lá perto pra gente ver. Nossa, demais. Tá lindo. Tá lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Olha a praça, gente. Nossa. Ah, tá... Olha lá, aquela rua lá. Nossa senhora. Gente, hoje temos aniversário aqui, ó. Ó, 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 ó. Dai, ragazzi, saluta... Saluta... Samanta. Auguri, Samanta. Ah, bello. Dai, ragazze, é pronto. Facciamoci una foto a tutti, con te. Bello. Vero? Gru, gru. Ciao. Valentina. Veronica. Monica. Ai, bonita é queer, ragazze. Vai, tchau. Ai, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oi, tuto, sou youtuber. Ih, meu Deus, amado. Boa tarde, minha gente. Mar, gente. Deis de seis e vinte que eu tô em pé. São três e quarenta. Tô cheia de coisa na mão. Que livro, coisas que eu comprei. Perfume para o ambiente, para casa, umas coisas. Porque eu esperei a lavanderia abrir para me lavar as camisas do marido. Então, eu almocei. E fui comprar umas coisinhas aqui para casa. E agora, gente, eu vou dormir. Ai, vou poder dormir duas horinhas. Porque hoje eu vou para o show da Maria Gadu. Então, eu preciso dormir, senão eu não aguento. Eu acordei seis e quinze hoje. Então, eu necessito dormir. Então, eu vou dormir agora, gente. E até umas chateosas, mais ou menos. E é isso. Eu não gravei para vocês hoje. Porque, gente, na escola não dá para desligar uma hora a mente. Senão você perde e fica doida. Acabou agora as bandas que apresentam, né? Agora estamos esperando o show. Irmão está ali. Super concentrado. Letícia. Já rimos tanto, tanto isso aqui, tanto... Não rimos tanto. Eu disse para a Maria Gadu, gente. Vou tentar fazer uma foto com ela. Será que eu vou conseguir ir? Estou bem espertinha, vou mostrar para vocês. Estou aqui, olha-lhe o palco. Aie, composta da etá de 10 anos, rimará por cinco semanas e prima em classifica em Itália. Protagonista de tante batalha civile por causa dos indios. L'antirazismo, contra o feminicídio, diventando vero e proprio punto de referimento para a luta das minoranze em Brasile. Um evidente fenômeno de popularidade para a sua geração e de uma pessoa com uma autentica vocação para a música. Uma forma muito pessoal de fazer música, em que faz confluir folk, música popular brasileira, pop e bossa nova. Quatro álbum mal ativo da 2009 até hoje. Ad ottobre se esibiva in Brasile. A novembro iniziato su Tour Europeo, que é a vista protagonista a Coimbra, a Porto, a Madrid, a Barcellona, a Roma, a Milano e adesso a Dalbiga. Siamo forti ou não? É um vero prazer haver aqui com nós uma vera star internazionale. Então, na testa da Maria Gadu! Tchau Maria! Boa noite, gente! Acabou o show da Maria Gadu. Tudo muito bem, uma voz apaixonante, carismática. Gostei bastante do show dela. Só um gosto que mistura muito, gente. Show com política. Eu, no meu ponto de vista, tá? Eu não tô defendendo ideias de ninguém, nem da dela, nem de quem não é da ideia dela. Não tô defendendo isso. Mas eu não gosto, porque se eu quiser ir no comício, assim, eu vou no comício, né? Eu fui pro show. Então, qualquer cantante, qualquer pessoa que tem o poder do microfone, que comece a misturar de ideias políticas, eu não gosto. Talvez porque eu não gosto de política. Pode ser? Não sei. Talvez é porque eu não gosto. Mas porque talvez, eu penso assim, pode ser que tem alguma pessoa que gosta do artista, mas não compartilha a ideia de... A mesma ideia que a pessoa. Então, eu acho que fica meio que embaraçante, entendeu? Outro ponto negativo, a gente tava num teatro que tinha mais ou menos umas 200 pessoas. Sim. 200 pessoas. Tinha gente, 10 brasileiros. E a gente esperou ela pra tirar foto. 10 brasileiros. 10. Coisa que você faz foto em 2, 5 minutos. A gente esperou ela pra tirar foto. O manager dela falou que era pra gente esperar ali dentro. Que ela ia... Assim que acabasse o show, ela ia descer. A gente esperou, todo mundo saiu do teatro e... A gente esperou mais ou menos uma hora, né? Uma hora. Uma hora. A gente esperou. Mais ou menos uma hora. E não desceu ninguém. Já é uma da manhã, então a gente tá indo embora pra casa. Não sei também se é culpa dela, se é culpa do manager. Vocês sabem que o manager responde pelo cantor. Porque ela me pareceu uma pessoa muito humilde, muito simpática, né? Mas esse finalzinho aí deixou muito a desejar. Porque tinha 10 brasileiros, gente. As meninas que estavam lá também ficaram indignadas. Porque tinha 10... Nem 10. Tinha uns 8 brasileiros lá pra tirar foto. Então era caso de descer e tirar a foto em 5 minutos. Fazia tudo e ia ficar bem bacana pra ela, né? Tá repetindo que eu não sei se é culpa dela. Então essas duas coisinhas ficou pra mim a desejar. Assim, mas a voz maravilhosa, as músicas maravilhosas, porque eu gosto. Mas esses dois finalzinhos eu não gostei. O que ela fez no final do show não condiz com a humildade dela durante o show. Então eu não sei se foi culpa dela ou se foi culpa do manager. Mas não bateu aí a ideia dela de pessoa com o finalzinho do show. Opinão minha. Bom dia, gente. Bom dia, sexta-feira. Uma sexta-feira hoje que vai ser um número de dias muito trabalhosa. Tô indo fazer... Tô indo comprar as coisas. Hoje nós teremos paela lá no bairro. Vai ser a cozinheira de... Vamos, 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 vamos. Gente, eu tô aqui fazendo a paela. Essa é a segunda rodada. Eu já fiz uma panela dessas. São 40 pessoas pra comer hoje, gente. É muita gente. Então eu tô aqui fazendo. Os poucos pedem com essa paela. Oi, gente. Tá pronto, ó. Agora vamos servir, né? Bom dia, gente. Bom dia. Sábado. Tô até perdendo os dias, ó. Descendo pra trabalhar. Hoje vai ser um dia de novo, gente. Graças a Deus por isso. Campeonato lá. E ontem foi muito bom. O que que aconteceu? Minha paela não deu nem pra mim comer. Acabou tudo. Acabou tudo, gente. O povo gostou. O povo quer mais. Faz um negocinho que dá trabalho, tá? Partiu. Quer café? Boa tarde, gente. Viemos trazer as crianças. Olha, olha esse legal pra criança, gente. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse é um lugar que você precisa de jogo pra criança. Você paga o bilhete e fica aqui o tanto que você quiser. Se você pagar uma hora, é cinco euros. Se você ficar duas horas, são oito euros. Mas se você quiser ficar o dia inteiro, são os dois crianças que fazem aqui em Rio. Tá tendo aniversário, ó. Só que não estamos no aniversário. Estamos aqui nos penetras. Não penetra não, ó. É pra cá nos penetras. Gente, eu sumi hoje, né? Igual eu tô aparecendo agora. Eu fui na escola, passei na estação. Quando eu vim, comprei um bilhete, o trem, que eu tenho que ir lá em Milão, resolver umas coisas. E, gente, tô aqui estudando pra prova, porque amanhã eu tenho prova. Muitas de vocês estão pedindo a minha rotina e tal. E, gente, eu não tenho rotina mais. Principalmente em casa, porque eu não fico em casa mais. Assim, muito pouco. Eu fico pouquíssima em casa. E quando eu tô, eu tô, ó... Eu tô estudando. Porque amanhã eu tenho prova, eu não posso tomar bomba, eu não posso repetir. Porque essa escola custa, né? É cara essa escola. Então, eu não posso tomar bomba, não. Não posso de jeito nenhum. E também eu quero abrir meu negócio, né? Eu quero virar uma esteticista, né? Esteticista, né? Então, gente, eu não tenho rotina. Tipo assim, eu faço comida quando dá. Eu faço as coisas quando dá. Esses dias a minha irmã tá limpando a casa pra mim. Todo dia, na semana, ela vem e limpa pra mim. Então, não é que eu tô tendo rotina de dona de casa, não. A casa é limpinha, tá arrumadinha. Mas é porque minha irmã limpou pra mim e eu conservo, né? Tudo direitinho. Mas eu não tenho rotina. Cheguei, agora eu fiz uma lavatriz, já coloquei pra secar. Já liguei a lavar louças hoje. Mas depois eu vou parar o jantar. Mas vai ser um bifinho, uma coisa bem tranquila mesmo. E depois eu tomo banho, dormo e amanhã eu vou de novo de manhãzinha pra escola. Então, eu não tenho mais, assim, uma rotina de dona de casa. Não tô tendo, né? Fazer uma sopa agora. Misturar essa de verdura com essa aqui de cereal e legumes. Eu coloquei aqui, ó, meu alho e minhas coisinhas pra refogar. Bom dia, galera. Bom dia, galera. No, Brunella. Gente, como é andata hoje a verifico? Benissimo. Bene. Ho fatto un poema. Ragazzi, de lá. Mas você está no blog? Certo. Ok. Mi dai o teu permiso? Oh, G. G. Non me apreca se não vou. G. Non vou? Boa ou não? Sim. Agora ok. Ô, Gigi, veja que foi me da tua moça, porque eu vou. Não te servei o ensomino. Não te servei o ensomino. Não te servei o ensomino aqui. Gente, olha que delícia. Suginho hoje de camarão. Coloquei o macarrão ferver aqui, ó. Jantinho especial. Olha essa jantinha, gente. Nossa senhora. Delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.